E a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso vai entregar ainda esta semana os novos cartões do programa Ser Família Emergencial. O governo do estado teve problemas com a antiga empresa que prestava o serviço. Nayana Bricá tem as informações, você confere. Os novos cartões estão prontos e começaram a ser entregues. O programa Ser Família, que beneficia 100 mil usuários em Mato Grosso, foi suspenso depois que a empresa responsável não fez o repasse aos estabelecimentos credenciados. Um processo licitatório emergencial foi feito para definir a nova empresa que vai gerir os cartões. Nós iniciamos um processo licitatório emergencial, que se chama. Nós fizemos um processo licitatório em tempo recorde, 20 e poucos dias ficou pronto. E esse processo licitatório, a empresa que ganhou agora é a que atendeu o estado durante 4 anos, que nunca teve problema com nenhum mercado. Então, ela já confeccionou os cartões e nós vamos fazer a substituição. Até porque a empresa que nós encerramos o contrato não poderia ter participado novamente do processo licitatório, porque ela não pode mais participar. Nós já entramos com uma ação para que ela não participe de nenhum processo licitatório em nenhum lugar do país. Segundo a Secretaria Estadual de Assistência Social, todos os cartões serão entregues ainda esta semana às cidades. E cada município fica responsável por entregar aos beneficiários. Já o valor retroativo vai ser pago durante o mês de maio. Nos cartões tem a logomarca do governo e, neste momento, as pessoas acreditam no governo também quando fecham o contrato com a empresa. Então, apesar do governo não ter uma obrigação legal de efetuar o pagamento, porque ele não fez contrato com ninguém, desde o primeiro momento o nosso governador colocou a intenção de efetuar esse pagamento, porque tem muitos mercados que são pequenos e que pode ir até a falência pela ausência desse pagamento. Neste contexto, nós trabalhamos para isso também. Entrou-se com uma ação civil pública para que essa ação pudesse nos autorizar, porque o governo não pode pagar sem uma autorização da justiça. E na primeira instância foi negado, na segunda instância foi autorizado. Então, o doutor Eliane já está fazendo aí os trâmites legais, porque nós temos que organizar toda a legalidade. Estamos fazendo os trâmites legais com os mercados e o governo do estado vai se responsabilizar com o pagamento de todos e depois nós vamos brigar na justiça para que os cofres públicos possam ser ressarcidos. No interior do estado, os cartões estão sendo entregues com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas. Eles vão para os comandos regionais, no caso ali, Juína. Ele desce em Juína e a base da PM vai e busca nas cidades que fazem parte desse comando regional, como Sinop, Barra do Gaste, que são os municípios mais distantes. Já a Baixada Cuiabana, que é a Vazia Grande, a Corizal, Jangada, esses a própria PM vem buscar aqui com a gente. Hoje nós já saímos praticamente quase todos os comandos regionais. Eu acredito que até amanhã todos os municípios já estejam de postas, suas caixas com seus cartões. Em Cuiabá, os beneficiários devem procurar a Secretaria de Assistência Social para retirar o novo cartão. Já em Vazia Grande, a Prefeitura é responsável pela entrega. Elas vêm aqui na Secretaria receber. Nós não podemos dividir os cartões um pouco em cada lugar, porque o que ocorre? É uma coisa muito complexa entregar esses cartões. Por exemplo, a família, quando ela fez o Cadastro Único, ela morava no Pedra 90. Eu estou fazendo um exemplo. Aí, no mês seguinte, ela mudou para o Dom Aquino. Então, se você separa pelo endereço que tem lá, ela não vai encontrar o seu cartão no endereço. Então, a gente precisa estar com todos os cartões no mesmo lugar, e a gente separa por letra, por ordem alfabética, pelo nome da pessoa, porque aí fica mais fácil para você encontrar e mais ágil. Como nós temos pressa, nós queremos que esse cartão chegue o mais rápido possível na mão das pessoas, nós vamos proceder à entrega aqui na Secretaria.